Hoje no Update, você confere a exposição em homenagem ao mágico do cinema. Nas telonas, o legado de uma franquia de sucesso. E a subversão do carnaval num deslumbrante espetáculo crítico. Update no ar para atualizar a agenda cultural da semana. Eu sou Sabrina Parlatori e apresento o programa hoje no clima novaiorquino do Butcher's Market.